Linha de cerol, você sabe como se proteger? Hoje nós viemos falar sobre um tema importante que é o terror dos motociclistas, as linhas de cerol. Apesar de proibido em vários estados, o uso de materiais cortantes em linhas de pipa continua causando acidentes e até mortes. Isso é um assunto muito sério, muito triste e por isso hoje nós trouxemos duas formas para que você possa se proteger. A primeira delas é esse protetor de pescoço da HLX. Basta você posicionar, prendê-lo no seu pescoço e você pode usar tanto por dentro quanto por fora da jaqueta. A maioria das pessoas prefere usar por dentro. Ele parece inofensivo, mas ele é reforçado com cabos de aço flexíveis que ajudam a cortar as linhas de pipa. E outra alternativa são essas antenas corta-pipa. Aqui na Superbike a gente não trabalha com esse acessório, mas você consegue encontrar no Mercado Livre, na Amazon, por 30, 40 reais. Esse modelo em específico não só segura, como corta a linha nessas lâminas que ele tem na ponta. As linhas de cerol não cortam só pipas, cortam sonhos, cortam vidas, cortam sorrisos. Não use e denuncie. Nos ajude compartilhando esse vídeo para que essa informação chegue a mais pessoas.